Olá, estou aqui mais uma vez pedindo para que você se inscreva no nosso canal, pedindo para que você deixe o seu like, pedindo também para que você compartilhe em nome de Jesus, para que esse vídeo possa chegar até tantas outras pessoas, tá bom? E com certeza você vai nos abençoar dessa forma e você pode agora então assistir o próximo vídeo e seja abençoado em nome de Jesus. Mas não esquece, antes de você assistir o vídeo, deixe aí sua inscrição. Um abraço, até lá. Lucas capítulo 19, verso 8, está escrito assim Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e se em alguma coisa extorquei ou defraudei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Aqui querido, o Senhor Jesus, ele entra na casa de um homem pecador, na casa de um homem que era tido como um ladrão até mesmo, De um homem em que ele, depois de tanto viver uma vida errada, ele enfim decidiu realmente conhecer Jesus, queria ver Jesus, queria estar com Jesus. E Jesus entrou na casa desse homem chamado Zaqueu. Zaqueu logo, logo pôde abrir o coração para Jesus em uma conversa e disse Senhor, estão falando de mim aí fora, estão falando que eu defraudei, que eu roubei, que eu, Senhor, se eu fiz isso mesmo, eu quero proceder, proceder de acordo com a lei. E a lei dizia que se alguém roubou, ele deveria devolver quatro vezes mais, ou seja, então, o que nós entendemos aqui é que Zaqueu, o que ele queria fazer? Ele queria justamente, através dessa entrega que ele fez, ele queria justamente mostrar o arrependimento. Senhor, eu estou arrependido, se o Senhor ver algo em mim, como diz o livro de Salmos, se há algo em mim, um caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, eu quero devolver aos pobres, se eu defraudei alguma coisa. Se o Senhor achar que eu defraudei alguma coisa, então eu quero devolver para estar aqui, para que eu possa ser abençoado por Ti. Ou para que eu possa realmente entrar na vida eterna pelas portas. Amém, querido? Assim, também, claro, de certa forma, acaba sendo as nossas vidas. A partir do momento que nós nos achegamos a Deus, a partir do momento que nós nos apresentamos a Ele, nós temos essa liberdade. De entrar pelas portas, através do arrependimento, a partir de uma vida arrependida diante do Senhor. Podemos abrir nosso coração e dizer, Senhor, queremos mudar de direção, queremos mudar de vida e a direção que queremos tomar é o Senhor. Dá essa liberdade para nós? Com certeza, querido Senhor, Ele vai abrir as portas para que você entre e para que você possa desfrutar daquilo que existe do outro lado, do lado de Jesus. Tá bom, amado? E não sei, nesse momento de reflexão aqui, como é que você está na vida, não sei no que você está refletindo ou pensando. A questão é que muitas vezes nós paramos para analisar a respeito de como estamos com Deus. E de como estamos realmente com o nosso coração, de como está realmente nossa mente, de como é que está realmente a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. Mas a questão é que, a partir do momento que nós percebemos que há algo que não está bem em nós, nós precisamos chegar sim diante do Senhor. E dizer, Senhor, ó, me lembra aí, Senhor, de algumas coisas erradas, Senhor, me lembra de algumas coisas, Deus, que desagradou a Ti, porque eu quero consertar, Deus, a minha vida, eu quero consertar, Deus, o meu coração, para que eu possa ter acesso ao trono da glória, para que eu possa ter acesso à Tua presença. Querido, nessa hora, eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? E deixar você pensando justamente nisso. Viva com Deus, viva bem com Deus, tenho certeza que Deus vai derramar o melhor deles sobre a Tua vida. Mas, nós precisamos, ó, abrir nosso coração para Ele, estar disposto realmente a entregar. Só que eu, claro, estava entregando o coração, mas também aquilo que era o seu bem, também, claro. Assim, também, precisamos entregar para que esse relacionamento aconteça entre terra e céu, tá bom, amado? Querido, eu fico por aqui, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Deus abençoe e até o nosso próximo momento de reflexão. Um abraço, até lá.